Olá galera, Natasha alemão, honra alemão, Natasha aí, astronauta, careca, ele é muito forte na regra, duas tacadas, é um monstro, joga muito, é um dos melhores do, de Niterói, vamos pegar ele Natasha, e dando seu like aí, se inscreva no canal, valeu galera. É um dos mais fortes do, de Niterói aqui, é um muito forte, na regra, duas tacadas, ele domina muito bem o bolão. Ceará e Beto Barba, mesa 1, Ceará e Beto Barba, mesa 1. Galera, porque tá ruim, entendeu? Quebrou o tripé nosso, ficou ruim pra caralho. Olha, a Natasha entrou no jogo, hein. O torneio da Boraí, ela saiu na primeira, ganhou, já ganhou a primeira fase, então na terceira fase, o rapaz não quis deixar a gente filmar o jogo dela, entendeu galera? Ela deu dois a zero no cara, o cara era forte, deu dois a zero. E outro ela ganhou de dois a um, depois vocês vão ver a filmagem aí, valeu? Ceará, meu filho, mesa 1, cadê você, Ceará? Ceará, Cêará, Mesa 1 lá, meu filho, por favor. Ceará, Mesa 1 lá, meu filho, por favor. Ceará, Bota Barba, saiu. A bola tá caindo no mar, o que eu ando, agora tá indo embora, fazendo. E aí? O pai me deu 500 pra deixar ela passar. Foi? O pai aqui me deu 500 pra deixar ela passar, então eu vou passar normal. Isso foi de igual, tá. Entregou o jogo ele 1x0 a Natácia em cima do alemão Um dos mais fortes de Niterói Acertando uma bola É a terceira fase E dando seu like Se inscreva no canal Alemão O nome dele é Junior Alemão Mesa número 2 Juruna, Sulacate e Silvano Mesa número 2 Juruna, Sulacate e Silvano Juruna, Sulacate e Silvano Olha que bola Bolão Estou bom, hein galera Olha que bola, se caia na chuva 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 Entrou no jogo de novo Lagoa, Pernambuco E larga, Pernambuco E larga a ticha Mesa 5 E lembrando aí, quem quiser Adquirir um taco João Paulo João Paulo Aqui no fundo do salão No primeiro piso Naquele preço especial O taco profissional Só chegar até aqui Até ele E também está rolando aí Um sorteio Esse sorteio aí Incluiu um taco No valor Qual é o valor, João Paulo? 400 reais o taco Show de bola O valor do sorteio O valor da rifa Faltam 10 números Em 20 reais Daqui a pouco Vai rolar um sorteio Aqui na mão do João Paulo Beleza? Quem quiser também Adquire o taco Vem, pegue e fala com ele Que ele vai fazer Aquele preço inerual Valeu? Duas tacadas dela Galera Ele errou em bola Duas tacadas Tem direito Que não tira bola Nem nada Duas tacadas Lagoa, Pernambuco E larga a ticha Mesa 5 Júlio Ordel Castilho E Fábio Guaratinguetá Mesa 4 Lagoa, Pernambuco E larga a ticha Mesa 5 Júlio Ordel Castilho E Fábio Guaratinguetá Mesa 4 Galera Tem tudo pra fechar agora Pelo dia Pelo dia Pô Vamos lá gente Cadê o pessoal É W.O. pra todo mundo Lagoa, Pernambuco E larga a ticha Mesa 5 Lagoa, Pernambuco E larga a ticha Alô Marcelo Sem fofoca aí Viu Marcelo Aí em cima Viu Larga a ticha Mesa 5 Alô Larga a ticha Larga a ticha Mesa 5 Júlio Ordel Castilho E Fábio Guaratinguetá Mesa 4 Aê galera Natacha ganhou Matou 2x0 No Alemão Vai, vai falar Lagoa, corre Para Gente, deixando aí o like Valeu Deixando aí Uma fortaleza Que está agora É a terceira rodada Valeu galera Tamo junto aí Dá seu like Tchau